Pra que não curto, não faz discussão, discussão, a vida da proteção, então Cabecinha, cabecinha, cabecinha azul, cabecinha, cabecinha azul Cabecinha, cabecinha, cabecinha azul, para uma televisão Cabecinha, cabecinha Zoe, eu sei, oność lindo E ele é mais um band Possivel E ele é mais um bandinho E ele é mais um berço, não faz discussão, adoro Cabeca, cabecinha e cabecinha Sab 46,口 pra pegar Gedão Cabeca, cabeca 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 E ele é mais um bat em pedaço E ele é mais um bathe Onde ele é mais um bathe Para quem cair Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.